Oi, Staley, tem alguma coisa errada aqui, velho? Ô, louco, mano, pra mim tá tudo certo, cara. O que você viu de errado? Rapaz, cortar no trator no meio aqui, Renan, você viu? Oi, Staley, nós temos que bater na sua mente, hein, não? Mano, eu vou passar por cima dele com essa carregadeira, peraí. Vai, pega aí, homem. Pelo amor de Deus. O que você tá falando aí, homem? Eu vou picar bala no seu aí. Eu vou te explicar, por que esse trator tá cortado no meio, como você falou? Eu sei, eu tô brincando. Olha aqui, ó. Olha o que tem aqui. Você sabe o que é isso aqui, homem? Espalhador, né? Isso é pra espalhar calzinhos. Mentira, isso é coisa pra bobo ver e perguntar. Não, Staley, explica pra galera o que tá acontecendo aí, porque os caras vão achar que o trator tá cortado, meu. Não, galera, ó. O vizinho, mano, você está ligado que o vizinho nosso aqui é rico, né? Nosso sonho, praticamente, é ser igualzinho ele, né? Os maquinários topam, um dia a gente chega lá. Mas, mano, chegou esses maquinários pra nós aí, pra nós trabalhar, tá ligado que o vizinho comprou e vamos estrear tudo zero, mano. Zero, cara, hein, Fabinho? Você acha que o patrão tá podendo? Número 1 é meu. O mais engraçado, cara, é que realmente parece um trator, né, mano? Pô, barulho dele. Cássaca. Vamos falar o nome desse aqui, deixa eu entrar pra ver de novo. É um R4940, mano. Olha o propinete Spare. Nossa, rapaziada. Poxa, o giroleg dele, que jeito que é? O que é aquilo lá em cima? O giroleg não tá funcionando. Por que que é aquilo lá em cima? Não, o giroleg, hein? Mas não tá ligando. Será que é giroleg mesmo? Eu acho que sei, né? Será? Não sei não, óbvio. Mas não liga. É porque lá tava pra colocar giroleg, eu não coloquei. Rapaziada. Cara, gostei do barulho. Da hora, hein, mano? Mano, gostei do barulho, hein? Nossa senhora. Agora, vamos ver se tá funcionando aquele negócio, que eu não sei certinho se tá funcionando, tá ligado? Porque cada mapa, ele é um jeito, né? Mas vamos tentar fazer com essa colheitadeira... Colheitadeira. Carregadeira, ver se ela consegue chegar lá onde que a gente quer. Beleza. Levou um lugar da hora aqui pra gente poder. Vou colocar ela pra ir na sede, ir para... Olha, que placa bonita essa lá atrás. Meu Deus do céu. Aí eu sei que é linda aquela placa lá atrás. É tudo bonita, olha só. Olha lá, ó. Lá também, aqui é bonita, aqui, ó. Tudo bonita, ali atrás está, né? Ó a mulherzinha do cavalinho ali. Ipa, o cavalinho vai. Essa é o cavalo louco, né, Renata? Ô, rapaz, tá doido. Só que ele vai estar. Eu acho... Mano, como é que chama isso aqui? Será que eu poderia deixar a hashtag hoje? Dojer? O que eu poderia colocar? Esperador. Esperador? Ah. Pou caos pra você. Hashtag Uniport. Também da hora, mano. Ah, mas isso não é Uniport, homem. Ah, mas parece. Tá bom. Olha o que vocês preferirem, galera. Olha a marca dele, 4940 aqui também. Ah, coloca o que vocês quiserem aí, mano. Vambora, vamos trabalhar. Se vocês, eu ia comentar a hashtag RenanLindo. Eu também concordo. Concordo. Não que a gente vai estar mentindo aqui, né. Longe de nós. Pois é. Ah. Tem uma questão, mano. Oi. O que é que pega isso aqui? Sei lá. Entendeu, né? Não faço ideia. Mas eu aposto pra você que não é problema, não. Não tem nada. Eu acho que três desses não vai dar nem pro cheiro, mas... Bom, agora tem que dar parabéns com o Renan nessa serista. Por quê? Mano, ele tá patrocinando a flota inteira do vizinho, velho. Verdade. Mano, olha aqui. Parabéns, Renan. E, Michelin? Não, John Deere. Ah, pelo amor de Deus. O Estelão, dá uma aproximada na... Na sua... Na sua câmera ali atrás. Tá marcando 30. Será que é 30 metros, mano? Quilômetro, Renan. Ali é um dos parques, o cara. Vê na onde joga ali. Quilômetro por hora, ó. Ou minas. 30. Tá ligado? Não, aquele ali é milhas por hora, pô. É milha, né? Milhas por hora. Nossa, mas é bonitão, mano. Isso tá maluco, velho. É top. Eu tô vendo que o cara que tá com a carregadeira também. Tá no gás ali. Não, eu vou virar pra esquerda aqui também. Cara, como será que se chama isso aqui? É um espalhador? Um trator? É um trator espalhador? Como que chama isso, velho? Ah, eu vou falar que é um espalhador do teu cara. Mas é diferente. Parece um trator, velho. Mano, sério. Eu gostei muito do barulho dele. Eu tenho um nome pra isso aqui. Trem. É pronto. É trem. Trem. Esse é trem aqui. Esse é trem aqui. É trem que eu não sei em trilho, galera. Porque pra Mineiro tudo é trem, né? Então é esse trem aqui. Parede do Turbano. É, esse é muito bom. Tô com saudade dele já, cara. Faz tempo que eu não vejo mais o Thomas. Ó, já bloquearam o empregado lá, ó. Eita. Ah, seu bicho anda aí, mano. Não sei, velho, 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 velho. Não anda nem. Tamanho de rodinha, cara. Até rechonchuda. O que mais que é esse pneu? Não sei. É. Será que a Renata trocinou? Calma aí, calma aí, galera. O barulho não tá funcionando aqui dentro. Da cabine. Quando eu passo no buraco. Escuta. Não tô nem escutando, mano. O cara ia me ver. Mano, quando ele pula, tipo, meio que faz um barulho, batendo tudo. Ele faz tipo uns... Escuta esse barulho agora. É, é isso aí. Botaram um barulho físico. Nossa, eu passei com tudo na ponte, cara. E a roda dele é muito largona, mano. Ele é bandeira. Me lembra muito do meu vizinho. O gaitero. Salve pra você, bambu. Tá sumido, hein, cara? Tá louco? Tocando muita gaita ainda aí? Como é que tem as coisas? Tá aqui. Eu quero ver como é que vai ser. A gente interregar isso aqui, mano. Será que vai alcançar a parte em cima? Porque ele tem um tom, né, mano? Vai, cara demais. Tá parecendo esse compartimento, né, mano? Pois. É verdade. Será o bom que ele vai rápido, cara? Eu vi isso aí, Stalin. Tá aqui na vó de dentro da ponte de novo, igual foi com a escaneira. É, tô querendo imitar o senhor, né? Que dica, eu com a escaneira. Que feio, cara. Larga um monte de feijar feio. Que feio, né? Que feio, né? Que dia santo vocês fazendo umas besteiras dessas, rapaz. Não, não pode ser, velho. Não pode ser. Rapaziada, tá comendo aquele churrasco com a família. Agora eu sei se fazer um barbelice. Barbelice também mesmo, né? Até porque, né, a gente não tem barba. Pelo menos eu não tenho. Eita nóis, tem umas enroscadas boas. O importante é o que importa. Simbora. É porque tá chegando perto ali, né? Aí dá umas... umas enroscadas, né? É, rapaz. Na enroscada, a galera vai ver hoje de noite lá no São Carlos. O barulho lá dentro, mano. Dentro da cabine, mano, é muito lindo, mano. Olha, os equipamentos da John Deere é top mesmo. Não adianta, mano. É, muito mais. Os equipamentos da John Deere. Se vocês querem para te auxiliar agora, ele não vai reclamar. Tá, vamos ver onde Catórium tá. Tá chegando, tá chegando. Tá vendo como é que ele vai passar na ponte? Nossa, você passou no gás, cara. E não é que ele veio mesmo, rapazada? Olha lá. Tá, agora vamos ter que ir a um lugar interessante aqui pra gente poder descarregar esse calcário. Se não estiver aqui... Deixa eu ver. Pô, aqui atrás tem um lugarzinho legal, cara. Pra não descarregar o calcário perto dos animais ali. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vai descarregar todos os calcários, uma por uma. Ah, uma só, né? Uma só? Então pega a branca aí, ó. Pegar essa branquela aqui. É a minha. Pegar minha branquela aí. Deixa ele se carregar. Já traz um... Carregadeiro pra cá, umas coisinhas, tá ligado? Fabinho, Fabinho, Fabinho. Vou levar a carregadeira, então. Traz pra cá, traz pra cá. Olha o tamanho dela, olha o escapamento, mano. É grande, é grande, gente. É muito grande. Oxe, cadê o Stard? Pra que lado que ele foi? Ai, meu Deus do céu. É só comigo mesmo, velho. Cadê? Ah, pra que lado que o estádio foi que eu tô banhando? Abre o mapa, Alminha. Não, não tô te vendo. Ele tá perto dos animais, isso eu ouvi ele falando. E era, não é que não. É que eu não conheço o mapa, Dori. Ah, é aqui. Pintura, eu espero que a pintura esteja funcionando, galera. Porque senão eu vou picar baba. Vai na frente, Renan, que eu tô perdido. Eu não conheço daqui. Olha aí. Olha assim, se eu me perco até no meio dos... Eu vou fazer alguma coisa por aqui. É ali, ó. Fabinho, seu pateta. É esquerdo. Aqui, agora eu sei que é o lugar, rapaz. Aqui tá bom, né? Tá bom, só descarrega lá agora. Aqui, eu com o Renan tinha aberto um campo, né, cara? E aí, Fabinho, o que você vai fazer aí, homem? Pus, Renanzinho, voltamos, rapaz. Deu um pequeno imprevisto aí com o Style. Caiu o menino, né? É, rapaz, mas eu vou te contar a ver, Style. Tá caindo mais do que o Neymar na copa aí, homem. Rapaz, eu dei uma tropeçada forte aqui, mano. Que eu vou te falar pra você. Deu vontade quebrar tudo aqui, mas também é borta, mano. O que que importa? Tô bravo, tô bravo. Rapaz, já tá dando um pequeno conflito aí no jogo do Style. Tava acabando de ir fechar no jogo aí. Mas a gente não sabe o que é ainda, né, Style? Cara, mais ou menos. Eu tenho noção, mas não tenho certeza não, viu? Vamos ver o que vai ser. E, mano, eu vou descarregar aqui mesmo. Vai se calcar, vocês querem deixar no jeito ali? Como é que vai ser? Pode ser, homem. Então eu vou pegar aqui a carregadeira que eu tava com ela aqui. Você não tem acesso a essa terra. Vizinho ladrão. Não comprou a terra até agora. Ah, não dá. Compre a vizinho. Oxe, o mau vizinho até é milionário e tá querendo roubar a terra. Mas que coisa feia. Tafado. Não, coisa louca, Vinho. Muito lento em pó, rapaz. Encosta aí, Fabinho. Vem, tio. Vem, tio. Vem, vamos. Vem, qual que é o 3, peraí. Que é o 1, que é o 2, que é o 3. Pô, homem, vai ter que encher os 3, homem. Não, mas eu tenho um toque. Tem que ser o de ordem. Tem que ser o dele, entendeu? Tem que ser o meu. Ó, Renan já tá montado no touro, né, Renan? Ó, rapaz, que touro é um, hein? Olha lá pra você ver, pior que é touro mesmo, olha lá. Tá bom, Renan? Aí, tá bom, tá bom, tá bom. E aí que o Fabinho tá dando risada, olha lá o nome da máquina, Fabinho. Ai, que se a gente tá montando. Fica meio estranho, né? É o nome dela. Ué, esse homem tem muita malícia, Renan. O que que nós faz com ele? O homem tem malícia. Tá bom. Não, não, não ia. É muito alto? O cara não tá querendo nem descarregar ali dentro. Caraca, mano, não dá pra virar. Ah, faz aquele negócio, vê se ela, tipo, se ela vira a concha mais. Tá ligado? Sim, agora não foi. Mas você sabe o movimento que ela faz diferente, né? Movimento diferente? Como assim? Aí, ó, isso aí, ó. Aí você deixa ela mais alta e vira isso aí. Ela joga, tipo, a concha, né? Mas tá ligado, tá ligado. Esse aí uma vez eu não sabia fazer, mano. É pra pegar mais alta. Ano passado eu aprendi isso daí. Eu não sabia. Vamos ver se ele vai mais alta. Cara, é legal de carregar com controle estéreo. É? Não dá lógico. Eu queria ter um joystick, mano. Aquilo lá de make de avião, sabe? Claro, tá meio massa. Que legal, mano. Claro, que é meio da hora. Que chique isso aí. É um negócio que você faz com o câmbio que fica parecido, mano. Agora você vira só a concha naquele dia. Só a conchinha. Só a conchinha. Mas tem que dar uma viradinha também. Isso, garoto. E o tamanho disso aqui será? É quanto, mano? O tamanho? Oi, Stelly. O que é que sei? Você lembra que você falou que parecia que ela tinha dois compartimentos? Aham. Deixando os dois, ela. Sério? Tá. Sei lá por que é separado aqui, mano. Não me entendi, não, mano. Mas tá bom. Será que eu estou distribuidora, às vezes, que ele tem embaixo? Para puxar? Não, né? Não tem lógico. Eu não fazer ideia, manito. Eu não sabe o que ele está fazendo. Eu não sabe. Eu não sabe. Toda vez que você sabe, ele tenta saber não. Eu vou bater a pano na sua carinha. Vamos estar enxerando muito. Então, vou dar uma enxerada aí. É que eu estou resfriado, né? Ultimamente está fazendo muito frio. Eu sei, eu estou cheirando pó, safado. Cheirando pó, não. Então, ele está resfriado. Não, coitado, homem. Não fala isso, não. Os caras acham que sei outras coisas, velho. Isso aqui não é leite em pó? Mas aqui é neve. É neve. Da Frozen. Neve. Mete a boca aí, Fabinho. Já que é leite em pó. Meu Deus, velho. Esse cara está doidão, galera. Então é isso aí, mano. A gente vai continuar com o serviço aqui. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa aí, mano. Hoje não trabalhei para a gente estar resolvendo as coisas aí. O jogo está achando e tudo mais. Mas o importante é o que importa. Falou. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. Ah, não acredito que você ainda não está inscrito no canal. Rapaz, se inscreve. Dá uma moral para nós que tem vídeo novo todo dia, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. E fique assistindo ao final. Hashtag Peru. Falou. Fui. É isso aí, seja guarato. Tem a história no like aí e depois a gente se fala. Tudo junto. Falou. Falou. Falou.